Olá, a manhã desta quinta-feira foi marcada por novos ataques russos à Ucrânia. A cidade de Dnipro, a quarta maior do país, foi um dos alvos. Uma das explosões foi gravada por uma câmera localizada dentro de um carro. Nas imagens é possível ver o momento em que a bomba explode e provoca uma imensa bola de fogo. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. O presidente, Volodymyr Zelensky, classificou o ataque como mais um ato terrorista cometido pela Rússia. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Foca no reality, que tem muito da realidade. Fala sério, é um baita show. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek, da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.